oi 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 e aí gente hoje vamos falar de um assunto bem legal um assunto que eu entendo bastante edição de vídeos eu quero fazer uma pequena analogia com a edição ea vida cristã mas espera isso daqui seria um analogando então né não mas vou contar uma história também então seria um storyboard na verdade hoje está um vídeo bem diferente eu vou mostrar pra vocês as time lines e como faço as edições e te mostrar uma verdade bíblica através disso agora como é que eu vou fazer isso eu posso te mostrar uma timeline ea gente vai conversando aqui enquanto eu vou editando o vídeo será que funciona bem vindos ao meu blog um bom editor ele sabe exatamente o que ele vai fazer ele não precisa explicar para ninguém o que ele vai fazer ele sabe exatamente o que ele vai fazer quando ele começa um projeto e fica com uma coisa na cabeça quanto mais bagunçado uma timeline quanto mais elemento tiver mais cores mais vídeos mais animações tiver quer dizer que mais bonito é o projeto mas vamos para a segunda coisa que se nota num bom editor ele é criativo a gente fala mas eu não tenho criatividade essas coisas é não é qualquer um que tem não eu por um tempo acreditei que a criatividade fosse algo que só alguns tivessem mas percebi que não você ganha criatividade quando você exercita a sua cabeça pessoas que leem muito assista também escura a imagem a espinha vai parecer para um caramba ficou meio escuro assim do nada né focou pessoas que leem muito estudam muito etc tem muita informação conseguem ser mais criativas quanto mais conhecimento você tiver mais criativo você será um bom editor é criativo porque tem várias situações que simplesmente não tem uma solução muito lógica e você tem que fazer uma gambiarra para dar certo eu gosto de falar que editar é arte de fazer gambiarra por exemplo quero colocar minha mão pegando fogo eu coloquei fogo na minha mão na verdade eu fui lá no youtube e pesquisei aí eu tirei o fundo verde do vídeo coloquei na minha mão e quando eu abri a mão fez um exemplo de criatividade barra gambiarra o primeiro vídeo que tem aqui no canal vocês vão ver que eu discutindo com eu mesmo como é que eu fiz aquilo é eu não tenho um irmão gêmeo então eu tive que fazer uma gambiarra eu fiquei de um lado do vídeo e me gravei falando depois eu fui para o outro lado da tela e gravei eu falando aí eu meio que fiz assim oi aí eu gravei do outro lado falando oi e no final das contas eu peguei essa tela que eu falei oi e dividir cortei ela bem aqui peguei essa tela que eu falei oi e dividir cortei mais ou menos bem aqui como a câmera está parado o resultado final fica assim oi oi e eu no final das contas ganhei um irmão gêmeo pois é então o editor tem que ser criativo ele tem que saber resolver problemas e transformar as coisas que ele pensa em realidade e ele tem que saber exatamente o que vai fazer e a terceira qualidade de um bom editor é que ele não depende do programa que usa muita gente me pergunta qual problema tu usa para editar em vários né tenho eu só conheço que eu uso mesmo mas tem vários e muita gente não com o programa que tu usa eu quero também usar ele porque seus vídeos são muito bons só que o importante para edição não é o programa que é usado e sim o editor um vídeo vai ficar bom não por causa do programa mas por causa de quem está usando o programa então um bom editor não depende do programa que usa ele é criativo e sabe exatamente o que vai fazer quando começa um projeto e ele consegue fazer palavras muito loucas é tipo falar com você mesmo só ficou preciso tocar a blusa né ou fazer nevar ou fazer chover ou quebrar tela ou deixar a tela menor ou deixar muito perto mas sabe por que que eu escondei isso tudo porque eu te falei das três qualidades de um bom editor que tem a ver com a vida não tô brincando nem sim eu quero te falar que deus é um bom editor eu falei pra você eu falei pra você para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato eu falei pra você que um bom editor sabe o que tá fazendo é criativo e não depende do programa que usa deus é um bom editor e o que deus está editando a sua vida há momentos na sua vida que parecem a timeline de um vídeo eu falei pra vocês quanto mais bagunçada a timeline aparentemente estiver quanto mais pedaço jogado de um lado para o outro mais incrível mais impressionante ao projeto final por mais que vários momentos da sua vida não pareçam fazer sentido eu não pareço não tem propósito você fica se perguntando por que eu passei por essa situação porque eu tive que passar por isso parece uma bagunça quando você olha mas um bom editor sabe quanto mais coisa tiver na timeline mais bonito mais incrível é a finalização do projeto deus é um bom editor porque quando ele começou o projeto da sua vida ele sabe exatamente o que estava fazendo e mesmo que para você pareça confuso e você não entenda o que está acontecendo um bom editor que é deus se sair editando a sua vida vai fazer um grande projeto que você só vai perceber quando estiver pronto deus é um bom editor porque ele é criativo um bom editor sabe resolver problemas ele é criativo que ele sabe resolver problemas deus é um bom de dor porque ele sabe resolver qualquer problema não importa o problema que você está passando ele vai saber resolver o seu problema e a última coisa deus é um bom editor porque ele não depende do programa que usa agora a mídia das pessoas a bugar ninguém vai entender nada isso aqui mas como explicar um bom editor não depende do programa que usa deus não depende da situação que você está passando ou vivendo a mas a situação que eu estou vivendo é péssima é horrível ó meu deus eu não vou sair dessa situação horrível deus não depende da situação para mudar sua vida deus não depende de sorte ele sabe que ele tá fazendo na sua vida ele não depende de programa nenhum porque ele pode transformar sua vida ele manda dessas fragas para te livrar do egito ele manda um anjo descer do céu para levar o seu povo de uma guerra ele manda jesus para morrer na cruz para levar o mundo de seus pecados deus é um bom editor porque ele sabe o que está fazendo ele sabe o projeto final mesmo com confusa seja a timeline ele sabe que no final vai dar certo ele é um bom editor porque ele sabe resolver problemas ele é criativo ele é um bom editor porque ele não depende da situação para mudar sua vida deus às vezes não vai mudar a situação ruim que você esteja vivendo ele vai usar a situação ruim para mudar você então guarde isso no seu coração deus é um bom editor e o bom editor está editando a sua história e fique tranquilo porque o projeto que ele tem para você é muito bonito então todos nós fiquemos ansiosos um grande projeto que há de se revelar nas nossas vidas é isso pessoal até o próximo vídeo dá like nesse vídeo compartilha comenta o interessante é que já gostam de dar profissão pra gente ele é carpinteiro ele é lavrador roleiro padeiro porteiro pastor agora ele virou editor tchau